Nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Cristiano Palavro, ele que participa conosco desta edição. E Cristiano, eu estava olhando aqui os números, o mercado da soja em Chicago antes do programa entrar, nós víamos um cenário que era mais ou menos assim, pelo menos vinha ali alguns minutos atrás. A soja em Chicago operava com alguma alta, farelo tinha uma alta um pouco mais expressiva, mas o óleo caía. Para que o nosso telespectador entender o que vem acontecendo no mercado neste momento para o Complexo Soja, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Fabiano, obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Fabiano, o mercado realmente, como você falou, vive um momento bem mais interessante do que tínhamos aí no fundo do poço, que foi observado ali em janeiro, fevereiro. Hoje podemos afirmar já que estamos praticamente com os melhores preços que tivemos desde o início das negociações da safra 23, 24. E os fatores que nos levam a isso são alguns fatores variados. Entre eles, uma oferta que foi menor aqui no Brasil, e eu acho que isso para o mercado já tem ficado muito claro, porque entre os preços que tivemos em fevereiro, para os preços que temos agora, inclusive aponta prêmios, que mostra essa situação de oferta e demanda local aqui no Brasil, já deixa muito claro que a safra não foi boa aqui no Brasil, e agora ainda se soma a esses tristes e graves problemas que o Rio Grande do Sul enfrenta, que também, é claro, que é um problema secundário, o problema principal são as vidas e a destinação dessas famílias que estão desalojadas, mas também temos perdas no agro, e isso está se refletindo também sobre o mercado. O Rio Grande do Sul, que vinha com uma safra muito boa até então, vai ter uma produção menor do que poderia ter. Então, essa oferta menor aqui do Brasil, combinada com uma demanda que é muito concentrada aqui sobre o país, vem dando sustentação aos nossos preços no mercado interno, uma situação que sim, tem espaço para continuar. Lá na Ponta Chicago, a gente vê um incentivo, vindo também do lado da demanda, o consumo de farelo dentro da China mais aquecido nesse momento, com margens de esmagamento e da agricultura melhores do que tínhamos no começo de 2024, então isso tem dado espaço para o farelo se manter em elevações nesse momento. O óleo já vive uma situação diferente, o óleo vive um cenário de muita volatilidade nos últimos 40 dias, volatilidade essa muito ligada também ao complexo do petróleo e as movimentações do óleo de palma na Ásia, que teve altas muito agressivas algumas semanas atrás e passa por um movimento de correção nesse momento. O óleo de palma é o principal concorrente do óleo de soja e é ele que tem gerado tanta oscilação nos preços do óleo nesse momento. E mais um fator importante para Chicago, é um plantio um pouco mais lento nos Estados Unidos. Fabiano, eu não gosto de usar a palavra atraso quando falamos do plantio americano, porque a capacidade produtiva do produtor americano é muito boa. Se tivermos um tempo um pouco melhor lá, um clima um pouco mais aberto, mais seco, eles plantam rapidamente e não vai gerar atrasos. Mas realmente esse plantio mais lento devido às chuvas dos últimos dias tem dado mais um fator de suporte à ponta Chicago. Cristiano, já que a gente falou um pouco de óleo, eu vou usar um exemplo que nós estamos tendo aqui no Brasil, já está sendo bastante discutido entre as lideranças, que é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional com o nome de combustível do futuro. Esse projeto, entre outros fatores, ele traz, por exemplo, uma elevação na participação de óleos vegetais na composição do biodiesel brasileiro, que hoje está em 14%, chegaria a 2035 a 25% de participação com óleo vegetal. Um cenário como esse, se for aprovado e aparentemente tem apoio tanto dos governistas quanto também dos opositores para que esse projeto seja aprovado, isso mexe com o mercado aqui no Brasil, com processamento, com óleo, mercado internacional de óleo de soja, é possível que a gente enxergue um cenário como esse? Com certeza, Fabiano, com certeza, esse é um cenário extremamente favorável aqui ao consumo de soja aqui dentro do país. Hoje, cerca de 74% de todo o biodiesel produzido no Brasil vem da matéria-prima soja e do óleo de soja. No longo prazo, o que a gente pode observar no mercado externo? A China vem buscando alternativas para diminuir sua dependência por soja importada. Isso vai fazer com que a China incentive, isso já está descrito nos planos quinquenais lá da China, e eles são muito pragmáticos em seguir os planos que definem na sua política, a China vai tentar reduzir a sua dependência. É claro que para um país que compra hoje 100, 102 milhões de toneladas anuais, reduzir essa dependência não é tarefa fácil, não é tarefa de curto prazo. Mas a gente pode imaginar, sim, a China trazendo novos projetos lá dentro do país para produzir mais soja, aumentar a produtividade deles, que hoje é muito baixa. Isso vai começar a diminuir o percentual de soja importada pela China em relação a tudo que eles consomem. Isso vai fazer com que o Brasil também se direcione para outros mercados, inclusive o seu mercado interno. Então, esse aumento numa mistura de biocombustível, passando de 14% atual para 25%, isso vai gerar uma necessidade de desmagamento de pelo menos mais 24, 26 milhões de toneladas a mais, um volume bastante grande. Então, o Brasil teria que aumentar quase em 50% a sua capacidade de processamento, e isso é um fator extremamente positivo ao mercado. É claro que a gente tem o outro lado de entender realmente a viabilidade desses motores com uma mistura de biocombustível tão alta, a gente sabe da questão técnica para isso, mas é totalmente viável. Inclusive, a gente tem projetos em outros países, como a Indonésia, por exemplo, que já se fala do B40, mistura de 40% de biodiesel no diesel. Então, mostra que é sim viável que a gente venha utilizar cada vez mais óleo vegetal na composição do diesel. Muito bem, Cristiano. E você, ao responder, você também traz um alerta importante, que é em relação à China. A China já vem buscando reduzir a sua dependência de importação já há vários anos. Conseguiu até ampliar um pouco a sua produção média, que estava ali sempre 12, 13 milhões de toneladas, segundo o Departamento Norte-Americano, e agora vai ficando 19, 20, às vezes até um pouco mais do que isso, milhões de toneladas. Um cenário no qual China começa a ter alternativas e nós temos números que vão mostrando potencial de safra cada vez maior, ou seja, oferta subindo muito rapidamente, mais rapidamente do que a demanda. Esse é um cenário que vai trazer uma maior preocupação, mesmo com um consumo maior de biodiesel dentro do Brasil? Sem dúvida, Fabiano. Mas um ponto importante é se destacar que isso é uma questão para médio e longo prazo. A China não tem uma alternativa de curto prazo para resolver o seu problema da dependência de importação. E gostaria até de salientar essa questão da demanda atual. A gente viu no começo do ano muitos comentários no mercado sobre uma redução muito significativa da demanda chinesa para esse ano de 2024, 2025. E de fato, os números não estão mostrando isso. A gente está vendo a China muito concentrada em compras aqui no Brasil. O volume de compras de janeiro a abril foi muito maior do que no ano passado. Em termos de soja brasileira, eles reduziram as aquisições nos Estados Unidos e aumentaram mais de 60% a compra aqui no Brasil. Então, a China hoje tem um bom nível de demanda, inclusive o crescimento projetado para o ano que vem, acima de 4% na demanda chinesa, é um crescimento superior à média dos últimos cinco anos. Então, para médio e longo prazo, essa questão da viabilização da China para a maior produção, ela é um ponto importante e que vai trazer mudanças na configuração da agricultura brasileira. Nós vamos entrar com outras culturas ganhando competitividade aqui dentro do país, como outras leguminosas para a destinação em outros mercados. Nós podemos ver também esse crescimento do uso de etanol de milho aqui no Brasil, puxando um novo momento para o milho, voltando a ganhar áreas de verão e a soja perdendo parte do seu incentivo. Mas volto a dizer, isso é uma questão para o médio e longo prazo. De curto prazo, a China não tem alternativa. O Brasil é o seu grande fornecedor e assim continuar sendo, pelo menos aí, os próximos cinco a seis anos. Cristiano, enquanto você vinha falando, você citou o milho. O pessoal aqui já conversava comigo a respeito de milho. E aqui um questionamento do Henrique, que não colocou a cidade de onde ele está falando, mas pelo telefone aqui, é do interior de Minas Gerais. Ele está colocando o seguinte, que existem usinas com dupla habitidão que estão sendo criadas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Ele tem razão, aqui no Mato Grosso do Sul são duas que estão sendo criadas, além daquelas que já existem. No Mato Grosso, que já tem uma instalação muito interessante, tem mais uma gigantesca que vai sendo instalada por lá. E ele está questionando aqui a respeito do preço mínimo, em relação a essas usinas. O que é viável para essa usina de milho? A gente saiu um pouco do assunto de soja, mas está ligado a biocombustível. Mas o que é viável em relação a preços para esta usina funcionar nesses estados? Olha, Fabiano, é interessantíssima essa pergunta, porque principalmente nessas usinas de dupla habitidão, a gente tem a cana-de-açúcar ali vindo com uma competitividade muito boa. Mas é um ponto importante de ser citado, que mesmo durante essas grandes altas que a gente teve ao longo de 2022, início de 2023, onde os preços do milho estavam, em algumas regiões, até o dobro do que a gente tem o valor atual, ainda assim a gente tinha viabilidade em grande parte dessas indústrias, porque também os preços do etanol estavam mais altos no mercado. Então, hoje as indústrias têm uma altíssima viabilidade aqui dentro do país, em especial nessas regiões onde essas usinas estão instaladas, que são regiões de grande produção, como Mato Grosso, como Sudoeste Goiano, como partes DMS. Então, essas regiões onde o consumo de granjas e outros consumidores muitas vezes não é tão grande, e em especial onde o mercado do Mato Grosso, onde ele destina muito milho à exportação, a viabilidade dessas indústrias é muito boa. O número exato de preço que pode ser viável, ele varia de região para região, de momento em momento, principalmente devido ao preço do etanol e até a atratividade da cadeia de consumo de rações, já que o DDG também é um subproduto muito viabilizado através da produção de etanol. Mas, de fato, essas usinas estão se instalando, estão expandindo, porque há viabilidade para elas aqui dentro do país, e nesse ano a gente deve chegar já a 15, 16% da nossa safra sendo destinada à produção de etanol. Um crescimento muito grande nesses últimos 5 a 6 anos. Perfeito, Cristiano. Vou voltar para a nossa pauta, afinal, mas o assunto é muito interessante, o biocombustível, a utilização da soja, do milho aqui no Brasil. Mas o que eu vou te questionar aqui é sobre a comercialização de soja. A gente começou falando a respeito de um bom momento de soja em Chicago, farelo também, mas soja com um bom momento. Aqui no Brasil os prêmios continuam positivos, inclusive sinaliza momentos já interessantes para travar já na sua afra nova, 2024, 2025, com dólar que vai mostrando estabilidade, Cristiano. Como é que está esse momento para a comercialização de soja brasileira? Um momento favorável, sim, Fabiano. Hoje, em termos de prêmios do disponível, nós estamos no melhor momento de prêmios desde o início das negociações lá em 2023. Realmente essa demanda concentrada aqui no Brasil, essa menor oferta aqui dentro do Brasil, tem se refletido diretamente nos prêmios. A safra, nesse momento, está chegando a cerca de 65% negociada, já a safra passada, em termos médios aí a nível Brasil. Teve ali no final de abril, principalmente, um movimento de venda bastante grande, em especial por causa da data do compromisso, dos custeios, as metas parcelas, o 30 do 4, principalmente. Agora, em maio, a gente está vendo um movimento de vendas agressivo também, mas menos intenso do que estava no mês de abril, até porque nesse momento que o mercado vem subindo, o produtor já cumpriu boa parte dos seus compromissos ali do 30 do 4, ele acaba adotando uma postura mais lenta de novas negociações. Para 2025, menos de 15% do mercado já rodou, o produtor está mais focado ainda nas compras, boa parte dessas compras estão sendo casadas com vendas, ou diretamente na troca, mas o mercado ainda lento para 2024, 2025. A grande diferença que nós temos hoje para o preço 2024, 2025, para o preço disponível, é realmente a questão dos prêmios. Enquanto temos prêmios ali na casa de mais 40, positivo, sobre Chicago, centavos de dólar sobre Chicago, lá para o ano que vem os prêmios ainda são negativos, e é por isso que a gente não tem preços tão compatíveis entre a oferta disponível que o produtor está recebendo para a oferta futura. Mas é importante o produtor estar atento a esse momento, realmente é um momento favorável e que justifica, sim, o início das negociações já para a nova safra. Obrigado. 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 Obrigado.